ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Funcionários do Hospital Francisca Mendes cobram pagamento de salários atrasados em manifestação na zona norte da capital. Em Altazes, funcionária de unidade de saúde morre vítima de sarampo. É a quarta morte registrada no Amazonas por causa da doença. O Ministério Público Federal abre inquérito para investigar secretário de administração penitenciária do Estado. E Porto Chibatão é embargado em Manaus depois de vazamento de óleo no Rio Negro. O Jornal em Tempo desta quarta-feira está no ar. A Fundação de Vigilância em Saúde confirmou nesta terça-feira a quarta morte por sarampo no Amazonas. A vítima é uma mulher de 44 anos do município de Altazes, no interior do estado. Ela trabalhava na área da saúde e não se vacinou. Quem traz os detalhes desta história para a gente é o repórter Vitor Gouveia. Então, Mariana, uma notícia triste e ao mesmo tempo preocupante. Foi confirmada a quarta morte por sarampo no Amazonas. Mas desta vez, a vítima é uma mulher de 44 anos do município de Altazes. Ela deu entrada em um hospital aqui em Manaus no dia 27 de julho, apresentando sintomas de hipertensão e diabetes. E acabou morrendo por complicações do sarampo no dia 4 de agosto. O diagnóstico foi confirmado ontem pela Fundação de Vigilância em Saúde. A mulher é a primeira pessoa adulta a ter morte confirmada pela doença neste ano. Os outros três óbitos foram de bebês com menos de um ano, sendo dois de Manaus e outro de Altazes. O estado tem 8.595 casos notificados da doença, distribuídos em 45 municípios. De casos confirmados, são 1.211, sendo 852 só em Manaus. Vale lembrar que a capital está em situação de emergência por conta das ocorrências de sarampo. E por determinação do Ministério da Saúde, no próximo sábado, dia 1º de setembro, será o segundo dia D contra as doenças de sarampo e poliomelite, que seguem com baixa adesão em todo o país. Ou seja, ainda dá tempo de se vacinar. A única forma de combater o sarampo é a prevenção. Volto com você no estúdio. Obrigada, Vitor. E olha, a discussão sobre o futuro do aeródromo de Manaus foi retomada. Agora, a Agência Nacional de Aviação Civil transferiu para o governo do estado a área. Foi em convênio, assinado este mês e publicado na segunda-feira no Diário Oficial da União. Mas ainda é cedo para dizer se ele vai mudar de local ou não. Foi no pouso ou na decolagem que muitos dos acidentes aconteceram. Três só este ano. Com quatro pessoas mortas. Todos ainda estão em investigação. Nenhum laudo foi divulgado até agora. Mas os acidentes em nada afetam a rotina no aeródromo da capital. Os aviões saem e chegam normalmente. A única mudança por aqui está por vir. E é a administrativa. O contrato de aluguel da área venceu este mês. E a Agência Nacional de Aviação Civil não renovou com as empresas. Ao todo, são cerca de dez. Pela decisão, o governo do estado passa a administrar o aeródromo pelos próximos 35 anos. Uma comissão vai ser criada para discutir se ele continua aqui ou vai ser transferido para um outro local. O assunto também é discutido na Assembleia Legislativa. Audiências já foram realizadas com apoio do Ministério Público. Uma das ideias é que no futuro, de maneira bem organizada, bem planejada, se tenha um aeroclube, por exemplo, lá na região de Iranduba, em uma área, ser escolhida de comum acordo, inclusive com o próprio município de Iranduba. Não é desativar o aeroclube em hipótese alguma, ele é muito importante. Mas talvez localizá-lo no futuro, numa outra área e aproveitar essa área para equipamentos que são necessários para a cidade de Manaus e para o próprio governo. Uma área em Iranduba é analisada, mas não há nada certo sobre a transferência. O preso que fugiu de uma viatura da delegacia de Coari, algemado no mês passado, acabou morto ontem à noite. Luiz Fernando Vieira de Lima, conhecido como Luizinho do Liberdade, tinha 20 anos. Nesta terça-feira, ele tentou assaltar um policial militar que estava de folga. O PM reagiu e matou o criminoso que tinha envolvimento com o tráfico de drogas e assaltou várias casas no município. Ainda nesta edição, o porto do Chibatão é embargado por causa de vazamento de óleo no Rio Negro. A gente volta já.